Olá pessoal, segue aqui mais uma edição do Lifehacker Talks, o convidado de hoje é o Rodrigo Siqueira, o meu ex-professor da SPM, que buscando um propósito maior para a sua própria vida, se reencontrou, se reinventou diversas vezes ao longo da sua carreira e hoje ele trabalha ajudando várias outras pessoas a buscarem o maior propósito para as suas próprias vidas e a gente vai falar sobre mindfulness, vai falar sobre como que a escola precisa ser reinventada e como que estudantes podem hackear sua própria educação, vamos falar sobre algumas histórias da vida dele onde ele pôde se superar, como por exemplo, escalar o Monte Aconcagua e muita coisa legal de Mindset Lifehacker para você realmente conseguir se questionar mais e escolher a sua própria jornada e não viver o sonho de outras pessoas, beleza? Então vamos lá! Olá galera, então mais uma edição aqui do Lifehacker Talks e hoje é um prazer estar com uma pessoa muito especial aí na minha vida que é o Rodrigo Siqueira, o Rodrigo foi meu professor na SPM lá quando eu me formei em marketing, publicidade no Rio de Janeiro e a gente manteve uma relação desde aquela época, foi um cara que eu admirei muito como professor e eu senti que ele já tinha uma pegada diferente dos professores, não era aquela pegada de simplesmente transmitir o conhecimento mas tinha uma troca legal e desde então ele passou por uma transformação de vida, por uma vida com mais propósito eu vou deixar o Rodrigo explicar melhor tudo isso e hoje ele impacta a vida de muitas pessoas ajudando em suas próprias transformações em busca de uma vida com mais sentido também então Rodrigo, muito prazer em tê-lo aqui hoje é muito legal poder bater esse papo com você que eu acho que é um lifehacker também é um cara que se reinventou em diversos momentos da vida e vai ser um bate-papo bem legal aí pra entender como que foi essa jornada e você compartilhar com a galera algumas inspirações e ensinamentos concretos aí que a galera possa levar na vida delas, beleza? É isso aí, obrigado Ian, é um prazer estar aqui com você desde que eu tive o prazer de ser o professor é claro que a gente estabeleceu uma relação muito bacana e eu também já tinha percebido em você que você seria um cara de muito sucesso, certamente você sempre privilegiou muito fazer as coisas muito bem feitas e encontrar sempre um sentido com aquilo que estava fazendo então a gente tinha isso em comum e agora estamos aqui então obrigado pelo seu convite Foi de bola, você irado e Rodrigão, então pra começar, sempre gosto de perguntar em vez de, ah, me fala aí o que você faz hoje eu gosto de sempre perguntar quais são as suas paixões hoje ou conta aí pra gente? Olha, minhas paixões, elas ainda transitam em torno de alguns temas centrais pessoas, direção, caminho de vida, escolhas então acho que isso de alguma forma sempre é presente em tudo que eu estava fazendo como você foi meu aluno você deve lembrar que mesmo nas aulas de marketing eu colocava esse tipo de questionamento nas pessoas qual é o propósito da empresa lançar determinado produto qual é o impacto disso pra sociedade qual é o propósito de você escolher essa carreira o que você pretende deixar com pegada no mundo então eu diria que minhas paixões giram em torno exatamente disso de você fazer escolhas que tenham sentido, significado pra você e que te tragam engajamento, energia ânimo, disposição, felicidade acho que é exatamente isso Irado, irado e tem uma outra paixão que eu acho que essa daí vai ser até legal a gente bater um papo sobre o artigo que você escreveu da experiência lá no Aconcagua, né? quando você escalou é a Aconcagua, exato essa daí eu acho que é uma paixão que você ainda mantém ou já tá em outra? mantenho mantenho sabe aquela paixão à distância? apaixonada à distância? essa é a minha relação com as altas montanhas hoje, né? o Aconcagua pra quem não conhece é a maior montanha fora da Ásia e eu subi essa montanha em 2006 foi muito engraçado eu tava fazendo um mochilão pelo Chile em 2005 e aí passando pela fronteira do Chile com a Argentina você cruza com a Aconcagua e eu olhei aquela montanha e foi paixão à primeira vista e eu falei assim com as pessoas que estavam comigo eu vou escalar essa montanha a galera riu não levou a sério mas eu sabia que eu tava falando sério eu falei eu vou escalar essa montanha um ano depois eu tava lá e foi de verdade uma experiência que muda a vida você não sai ileso daquilo de forma alguma você tem que ter um propósito muito claro poder se expor a todos os desafios que uma montanha como a Aconcagua traz pra você e valeu demais acho que subir a Aconcagua foi um dos marcos que me levou a ressignificar muita coisa na minha vida porque depois eu voltei pro Brasil disposto a só me esforçar e fazer coisas que façam realmente sentido pra mim que eu percebo um valor muito grande então eu não vou mais permitir que a minha vida entre no piloto automático ou entre dentro de um modelo de sucesso que me ensinaram a sonhar e a partir daí a gente começa a fazer tomar algumas decisões que envolvem risco e é muito interessante porque quando você fala assim eu também hackeei minha vida a sensação que eu tenho é que assim você hackear a sua vida você vai ter que trazer complicação pra sua vida você tem que estar disposto a pagar esse preço uma coisa acompanha a outra as coisas não vêm com tanta facilidade não é nada simples o caminho de fazer escolhas e você não tá com nenhum risco envolvido você tá totalmente dentro de uma certeza claro que você tá muito certo daquilo que você tá fazendo mas você vai tá vivenciando o risco você vai ter questionamentos vai ter dia que você vai pensar assim cara, o que eu tô fazendo? às vezes eu percebo isso eu tô escalando eu tô no meio da pedra e eu percebo assim o que eu tô fazendo aqui? eu posso cair a qualquer momento o que eu vim fazer aqui? mas é claro que depois você reflete você sabe exatamente o significado daquilo que você tá fazendo então a Concagua ele mudou a minha vida nesse sentido eu tenho até o diário disponível depois a gente compartilha o link para as pessoas isso, por favor acho que é uma leitura super inspiracional e com certeza compartilha aqui se eu não me engano quando eu decido a Concagua quando eu voltei para o Brasil foi mais ou menos nessa época que eu comecei a te dar aula ou foi por essa transição de 2006 até 2010 que eu diria que foi um grande momento de transição na minha vida porque 2010 por coincidência é a época que eu decidi para o Japão onde você tá agora caramba, pode crer eu não sabia e aí, pode crer foi no meio da universidade que eu acho que eu me formei em 2008 se eu não me engano então deve ter sido na meio mercadologia um, dois sei lá muito bom isso daí irado e Rodrigo deixa eu te perguntar agora voltando um pouquinho para o mundo mais da sociedade e aí eu para quem assim para te conhecer um pouquinho mais dos seus projetos hoje se numa festa de aniversário do seu amigo a mãe dele vem Rodrigo quanto tempo e aí o que você faz da vida hoje? o que você responde nesse momento? vou ele pegar um salgadinho e já volto muito bom é é uma boa pergunta é uma boa pergunta eu falo poxa o que eu faço hoje? eu ajudo pessoas a encontrar uma direção de vida que traga significado para elas eu acho que grande parte do meu tempo hoje é investido nisso recebendo as pessoas no consultório fazendo sessões de coaching via Skype como eu vivi muito essa angústia de tentar me encontrar e depois me reencontrar profissionalmente a partir do encontro que eu tive comigo ou seja o que eu vou fazer com a minha vida profissional que me traga sentido de realização que me traga um significado maior e eu vivi muito essa angústia e eu acho que esse meu caminho de tentar encontrar uma direção para mim valorosa é o que me ajudou bastante a ser quem eu sou hoje e quando eu estou recebendo as pessoas que estão fazendo um procedimento de atender no processo de coaching de carreira eu aplico muito do que eu vivi eu aplico as ferramentas tendo como base muito da minha dor para poder tentar auxiliar essas pessoas a não precisar cometer alguns erros que eu cometi e dá para fazer transições de forma mais sábia com mais planejamento com menos turbulência viver algumas turbulências que não precisam ser vividas eu acho que isso me ajuda bastante a desempenhar a minha tarefa hoje como coach a ajudar as pessoas nesse caminho e me fala um livro que teve um grande impacto na sua vida eu sei que são vários sempre é uma pergunta difícil mas se você pegar um que te ajudou nessa jornada ou foi um bom trigger para você iniciar essa transformação o que você diria? foram vários como você falou mas eu posso acertar um que é em busca de sentido do Victor? eu li há pouco tempo agora é bem maneiro mesmo esse livro foi um um estalo e eu lembro que eu tive meu primeiro contato com ele não com o livro mas com o vídeo dele na faculdade e aquilo ali já começou sabe aquela sementinha que é jogada dentro de você e fica ali germinando chega um momento que aquilo cresce e está na hora de você realmente ir atrás disso então esse seria um bom livro que eu posso indicar para as pessoas e acima de tudo eu acho que as pessoas estarem conscientes sabe de acordar o dia e não decidir viver no piloto automático porque as lições as experiências os encontros que nós temos ao longo de um dia podem ser muito significativos para quem estiver presente para quem estiver consciente certeza e falando um pouquinho dessa parte de estar presente consciente eu sei que é outra área que se tornou uma paixão sua mindfulness então conta para a gente aqui como que o mindfulness teve um papel importante aí nessa vamos dizer no seu segundo ciclo de vida seja pessoal profissional e como que os ensinamentos do mindfulness da atenção plena da consciência plena te ajudaram a se transformar como pessoa como profissional como vida completo e como que hoje você vê o mindfulness ajudando outras pessoas também porque eu sei que você é um cara que estudou muito isso foi para vários países estar participando de um curso agora ou alguns cursos lá em São Francisco e tal então você está sendo exposto a muita coisa discutida em torno do mindfulness que o mindfulness foi algo que nos últimos anos cair um pouco na moda também todo mundo faz mindfulness todo mundo fala de mindfulness e eu acho que você hoje é uma das referências aí no Brasil que está bebendo a fonte vamos dizer assim então se você puder falar um pouquinho dos paralelos entre o mindfulness e a questão do questionamento e do hackeamento da própria vida se você conseguir criar algumas fontes aí fala para a gente tá vou te falar então está preparado para a história que eu vou contar bora bora aconteceu aí perto de onde você está no parque Ueno em Tóquio legal olha só o que eu vou te falar em 2010 quando eu decidi ir para Tóquio foi muito um processo de me encontrar impressionante você vai para o outro lado do mundo para poder se encontrar e aí lembra de outro livro o Alquimista também é um livraço com essa mesma pegada é verdade vai vai continua imagina o seguinte cenário eu lembro que eu viajei no dia 26 de dezembro e eu não tinha nenhum amigo no Japão nenhum amigo no Japão então eu estava indo assim totalmente de coração e mente aberta e porque o Japão teria para oferecer para mim eu iria fazer alguns treinos de karatê iria eventualmente contar o professor do meu professor de karatê e passar alguns recados para ele mas eu estava indo para poder realmente ficar comigo em meio a essa cultura que eu sempre admirei bastante só chegou num certo momento que eu estava no parque eu sentei e eu estava olhando assim com o olhar meio perdido e comecei a pensar nas pessoas que estavam no Brasil queriam passar o ano novo em buses alguma coisa eu comecei a pensar assim eu falei caramba eu estou aqui em Tóquio sozinho nem sei o que eu vou fazer ainda no ano novo o que eu estou fazendo eu falei caramba o que eu estou fazendo aí começam a vir aqueles pensamentos de falar caramba o que é isso o que eu vim parar aqui eu vou pegar o primeiro voo e voltar para o Brasil e olha só que interessante quando eu me deparei tinha um monge budista já sentado do meu lado sabe qual você repara que tinha um monge budista e ele estava comendo uma tangerina e ele me ofereceu eu aceitei a tangerina aí eu comecei a mascar não sei o que com medo e aí depois ele depois de um tempo ele foi e perguntou para mim e aí estava gostoso eu falei estava estava gostoso quantas sementes tinha tinha muita semente aí eu parei fiquei assim não tenho noção se tinha quantas tinha se tinha muita semente aí eu falei acho que não eu não sei ele tenta de novo me deu mais um gombo depois que eu fui perceber ele estava me ensinando estado de presença porque ele percebeu que eu estava completamente perdido em pensamentos identificado com os meus pensamentos e não estava mais ali eu tinha perdido o estado de presença quando a gente perde o estado de presença entra o piloto automático entra pensamentos sabotadores entra medo entra questionamento entra um monte de coisa que faz você perder o contato com o propósito e ele ali me trouxe de volta e aquilo ali me marcou de certa forma essa experiência e aí começou a me estimular a estudar cada vez mais o campo da meditação o campo da atenção plena o campo do mindfulness que essencialmente tem a ver com a nossa habilidade de estar presente mas estar não apenas presente mas também com uma atitude de abertura de gentileza de não julgamento as coisas que estão acontecendo naquele momento então isso é uma habilidade psicológica muito interessante treinável você tem como treinar por meio das práticas de mindfulness depois como você sabe eu entrei justamente para poder estudar esse tema hoje eu estou no Instituto de Psicologia do UFRJ e eu estudo mindfulness principalmente relacionado a questões empresariais desenvolvimento de competências de liderança por exemplo e uma das coisas que a gente aprende não apenas estudando mas também praticando é que treinar a atenção plena ou seja treinar a sua consciência para estar mais presente no presente com uma atitude de mais abertura de menos julgamento te traz muitos benefícios não apenas no sentido de bem-estar mas também te dá muito mais conexão com seus próprios valores te dá muito mais tranquilidade menos reatividade emocional para você se relacionar melhor com as pessoas te dá também muito mais clareza de propósito logo você também consegue tomar decisões melhores para a sua vida por isso que eu decidi incorporar o treinamento de mágico dentro dos meus processos de coaching com meus clientes eles avaliam isso muito bem porque realmente o cliente ele entra num processo de coaching e ele quer respostas porque ele está angustiado é justo que ele queira respostas só que é muito fácil de você aplicar uma ou duas ferramentas que levam o cliente a ter algumas respostas rápidas mas até que essas respostas são efetivamente válidas para os seus valores para as suas reais aspirações de vida isso a gente questiona por isso que se todas essas angústias elas são criadas dentro da nossa mente a gente tem que primeiro saber lidar com a nossa mente para poder tirar toda a névoa toda a confusão e fazer com que a gente enxergue as coisas com mais clareza ou seja tenha mais lucidez para poder tomar decisões valorosas para a nossa vida então acho que as coisas que começaram a se juntar essa busca por propósito o treinamento de atenção plena o meu reposicionamento na carreira e o mindfulness e eu como você bem falou eu já me formei em São Francisco passei bastante tempo estudando lá num ecossistema que diria que é assim dos mais efervescentes nesse campo de inovação de criatividade e de mindfulness tudo que eu tenho visto é que cada vez mais as empresas as pessoas estão buscando uma forma de ter mais contato com mesmo com significado com propósito com clareza de valores acho que as pessoas estão começando a perceber que grande parte dos problemas são criados pela mente então tem que ser resolvidos pela mente a gente tem que não são ferramentas que resolvem problemas é a mente que vai resolver os problemas e as ferramentas são um auxílio são exatamente as ferramentas para isso exato e eu lembro que quando eu visitei lá o Google também quando eu estava na L'Oreal e a gente fez safaris de inovação lá em São Francisco visitando todos os grandes players e aí conversando com a galera lá eu não lembro exatamente se era alguém responsável pela área de Mindfulness da Google ou se era alguém lá da parte de pessoas que era a referência em Mindfulness enfim o grande objetivo dele era se ele conseguisse que pelo menos uma vez ao ano todos os empregados da Google almoçar tivessem um almoço com o estado pleno de Mindfulness ele já já seria um grande uma grande conquista para eles porque é isso no dia a dia o Mindfulness não precisa se isolar do mundo e começar a ter uma presença plena um estado de meditação meditação extrema você consegue implementar o Mindfulness no dia a dia dirigindo lavando a louça tomando banho eu lembro que participei de um workshop seu que você trouxe muitos desses ensinamentos e democratizou muito o acesso a algo que parecia mindfulness e a partir dali eu me vi em vários momentos do meu ritual matinal falando deixa eu comer essa banana aqui descascar sentir o barulho da casca tabulear você comer com uma atitude mindful é completamente diferente primeiro que você não come desesperado tende a comer menos segundo que você começa a sentir as texturas os gostos você começa a aproveitar o momento e aproveitar belezas tão simples na vida que você começa a valorizar coisas que realmente importam eu acho que isso você olha a filosofia do minimalismo você olha está tudo de certa forma várias filosofias dessa a meditação o zen o budismo como um todo vão se conectando as pecinhas vão trazendo essa questão do o que que realmente tem valor o que que importa realmente na vida e você começa a ver que são coisas bem simples como momentos prazerosos com a sua família com os seus amigos momentos de contemplação da natureza você chegar e porra numa praia paradisíaca e simplesmente contemplar aquele milagre que é aquela coisa maravilhosa em vez de simplesmente sair tirando foto parar respirar 10 respirações profundas e caramba olha que privilégio estar aqui isso a gente tende a valorizar mais pro final da vida com um sentimento de arrependimento de não ter vivido tantos momentos assim né e começar a botar na balança de porra trabalhei que nem um filho da puta pra acumular dinheiro que hoje não serve pra nada você o machista do cemitério ou trabalhei minha vida toda pra criar um patrimônio pra deixar pra outras pessoas e tal e os arrependimentos lá no no final da vida nunca são devia ter trabalhado mais são devia ter passado mais tempo que meus filhos devia ter viajado mais devia ter cuidado mais da minha saúde e eu acho que o mindfulness te traz um pouco dessa sabedoria pro presente você não precisa passar 50 anos da sua vida pra se arrepender você passa a fazer mais coisas que realmente importam no seu dia a dia acho que esse foi um dos ensinamentos que mais trouxe você pra minha vida apesar de eu não ser especialista mas só que o pouquinho que você entende já te ajuda muito né 10, 20% do que você entende do conceito já tem um impacto muito grande na sua vida exato eu acho que a gente tem que desbravar um universo principalmente aqui no ocidente que é totalmente novo que é a própria mente a gente tá acostumado muito a olhar pro lado de fora mas tem tanta coisa ocorrendo dentro da nossa mente e as pessoas são muito despreparadas pra lidar com o mundo mental então tem muito sofrimento né por coisas que nunca ocorreram ou vieram a ocorrer de alguma forma e as pessoas estão completamente identificadas com isso então na verdade a própria mente ela vai construindo muito sofrimento como ela também pode construir muita felicidade por isso que a atenção plena é acima de tudo uma maneira diferente de lidar com a própria mente você começa a perceber seus pensamentos suas emoções suas sensações de uma maneira um pouco mais digamos lúcida com menos identificação vou te falar uma das coisas que meus clientes mais ficam surpresos quando a gente começa a discutir a questão da atenção plena que é um insight insight mas que pode transformar a vida das pessoas pensamentos são apenas pensamentos não são realidade por que a gente acredita tanto nos pensamentos pensamentos são apenas pensamentos e a prática do mindfulness ela te ajuda a perceber os pensamentos de uma forma mais lúcida porque é como se você desse um passinho pra trás e não tivesse mais plenamente identificado com os pensamentos você deu esse passo pra trás agora você observa os pensamentos você vai perceber que eles vão que eles vêm vão vêm vão algumas coisas são reais outras não são nada reais só que o que acontece muitas vezes os pensamentos vão surgindo as pessoas abraçam se identificam com eles nesse momento que a gente se identifica a gente já perde um pouco da lucidez acreditando que aquilo é real aquilo que está acontecendo e aí você imagina a pessoa pode estar desempregada e começa a achar que ela é o desemprego que o valor dela está diretamente relacionado ao desemprego dela e que ela nunca mais vai acumular um emprego e quanto mais a pessoa se identifica com isso que são apenas pensamentos menos ela consegue sair da própria situação porque ela perde estado de presença sai do presente o que você tem você tem um presente pra poder fazer ações que vão efetivamente mudar a sua vida então você tem que estar muito conectado com os teus valores sempre que você perceber a sua mente divagando pra um passado que já foi pra um futuro que não existe volta volta pro presente e começa a agir pra poder construir a vida que você quer construir e é claro que a gente pode argumentar eu não sei direito que eu quero construir é um questionamento justo é um questionamento justo e aí volta toda essa questão do autoconhecimento quanto mais você investir em autoconhecimento e aí pode ser um processo de coaching bem feito pode ser um processo terapêutico mas você tem que investir em autoconhecimento pra poder tomar decisões que vão efetivamente te colocar numa direção valiosa isso é muito foda e eu acho que complementar a isso dos pensamentos não são realidades isso é um ensinamento muito prático e forte que a galera pode começar a questionar é a questão de tudo na vida também são fatos e que a interpretação e como que você reage aos fatos é que depende de você cem por cento então um fato você pode reagir de uma maneira super negativa e pessimista ou com um olhar de abundância e oportunidade então isso pra mim também foi um ensinamentozinho simples demais mas que porra muda tudo e eu vivi isso há pouco tempo agora também cheguei aqui no Japão tinha um workshop pra treinar a equipe local que vai tocar o instituto lá com o seu sócio no domingo cheguei no sábado minha mala com toda a minha roupa sei lá o que e tal não chegou há dez anos isso não acontecia aí aconteceu falei beleza aquela revolta inicial do nossa que dor de cabeça mas muito rápido muito rápido falei calma aí não adianta ficar revoltado não vai me levar a nada vamos ver aqui como que a gente pode resolver dei três respiradas já recebi lá da KLM no whatsapp mesmo assim que conectei sua mala foi identificada infelizmente não foi no voo que você acabou de chegar mas já estamos providenciando o próximo voo pra chegar o quanto antes desculpa vou lá no balcão de atendimento para ver o próximo espaço eu fui tranquilo lá uma fila de pessoas com mesmo problema mas eu fui muito tranquilo com a paz de mente esperando vamos ver concretamente o que a gente pode fazer e o que pode surgir de aprendizado daí aí beleza cheguei lá no balcão aí o cara super soliço e tal e me ajudou assim com os próximos passos e assim não adiantava nada muita gente vai fazer o que cair em cima do cara porra isso é absurdo eu tenho reunião amanhã vocês não tem ideia da importância de eu ter tudo e tal tipo eu fui super tranquilo mas o diabinho passando aqui dentro filha da puta meu irmão desse japa o cara não tem nada a ver com isso o cara está lá para ajudar e aí mas fui de boa o cara foi super soliço e lá tinha a questão de durante um dia eles te davam não um voucher mas você poderia gastar até 100 euros 100 dólares sei lá para comprar o básico ali uma roupa tal aí eu falei beleza só isso mesmo porque eu vou comprar roupa porque minha roupa estava lá eu tinha até uma muda eixa mas não estava com sapato tal aí no final é isso beleza aí voltamos tal e aí acabou que eu peguei um tênis porque meus tênis estavam eu estou na pegada do minimalismo então eu só troco de roupa quando a coisa está mesmo a um desfiando e era o caso eu estava com o tênis assim e um tênis levinho porque eu não estava com muita noção aqui que ia fazer tanto frio no Japão estava nevando então eu vim zero preparado cara foi no final das contas comprei um um tênis lá que estava precisando renovar mesmo maneiro um adirazinho dentro do preço lá que salvou a minha vida nessa neve porque ele é de couro então assim segura legal e tênis novinho e tal e no final para resumir uma coisa que eu poderia ter interpretado o fato como muito negativo e caralho meu Deus minha mala minha mala chegou aqui no dia seguinte intacta perfeita eu ganhei um tênis foi uma oportunidade então eu preferi olhar a situação com um olhar de abundância de positivismo e hoje estou com um tênis a mais aqui minha mala chegou não interferiu em nada porque já tinha uma muda de roupa para o dia seguinte então sim perfeito mas foi um fato que minha mala não chegou e eu poderia ter levado para um lado muito pior ter reclamado me estressado frustrado e é só a nossa opção escolher como que a gente vai agir naquele momento então esse eu acho que é complementar o que você falou e é uma coisa simples que todo mundo pode começar no momento da merda olhar dar um passo para trás analisar como um fato e ver o que eu posso tirar de aprendizado ou o que isso me traz como oportunidade cara essas duas perguntinhas podem mudar a forma como você encara problema na sua vida e é interessante já que você está na Ásia o mesmo kanji ideograma ou seja um desenho que expressa uma ideia de crise é o mesmo de oportunidade na China e no Japão é o mesmo então isso mostra exatamente como o teu olhar muda toda a situação e na verdade isso é bem profundo isso é bem profundo vou te dar um exemplo eu gosto sempre de fazer uma pergunta para as pessoas você conhece alguém irritante? aí as pessoas sim aí depois você pode perguntar você conheceria alguém irritante se você não fosse irritável? é forte boa por quê? porque as pessoas acreditam que o que está acontecendo está separado delas de quem ela é não está separado de quem você é na verdade tem ali uma co-emergência algo que surge junto da maneira como eu estou percebendo as coisas tem a ver comigo e isso é inegável qualquer pessoa que faça uma investigação um pouco mais séria do próprio funcionamento da sua própria mente vai perceber isso então a gente investe muita força muita energia tentando controlar o mundo sem perceber que é a sua própria mente que já está percebendo os acontecimentos do mundo de uma determinada forma porque você está condicionado a ver as coisas daquela forma então quando você para e recondiciona a sua própria mente e para isso você tem que compreender o funcionamento dela você pode começar a transformar muita coisa na sua vida irado top e vamos para outra pegada aqui nos últimos 5 anos qual o comportamento ou hábito que você desenvolveu que te gerou mais valor na sua vida o que você diria? olha eu diria que nos últimos 5 anos para cá eu tive que me despir de algumas roupas antivas por roupas antigas eu estou falando de identidade você me conheceu numa identidade professor de marketing Jung o fundador da psicologia analítica ele falava uma coisa que eu gosto muito todos nós nascemos originais mas morremos cópia o que ele está querendo dizer é que existe uma tendência da gente começar a seguir caminhos que a sociedade ensinou para a gente e é muito difícil muito difícil você largar esses caminhos e buscar um caminho seu muito original porque você tem que se explicar para a sociedade você corre muito risco não apenas financeiro mas também social tem muita coisa envolvida então nos últimos 5 anos eu fui fazendo esse processo de reposicionamento de deixar de ser um professor integral para poder começar a fazer uma transição na minha vida de ser um coach de ser uma pessoa que tem uma empresa de desenvolvimento humano profissional e organizacional focada exatamente nisso em mindset em desenvolver pessoas desenvolver modelos de pensamento desenvolver qualidades psicológicas trabalhar com psicologia positiva então se antes eu tinha muita preocupação em lançar produtos como se lança um produto como se comunicar com produtos agora eu estou cada vez mais engajado e estudando e me dedicando nesse processo de como auxiliar pessoas a se lançar na vida principalmente profissional com muito mais sucesso e sucesso não apenas nos moldes da sociedade mas sucesso percebido por ela ela mesma como sucesso então a gente tem que abandonar eu diria tem que se colocar em situações de risco tem que se colocar em situações não muito confortáveis e perseguir aquilo que você acredita ser certo e isso envolve até às vezes você abdicar um pouco da remuneração que você tem para poder se esforçar e fazer essa transição você abdica um pouquinho da sua segurança claro que quanto mais você fizer esse processo com planejamento com cautela melhor mas você tem que de alguma maneira abrir mão dos aplausos da sociedade para poder se aplaudir verdadeiramente isso daí é forte gostei vou anotar aqui também e eu te conheci na verdade em várias eu acho que a gente foi mantendo contato de longa data e eu fui vendo a evolução gradativa professor na SPM depois professor no início da transição na transformação ainda na SPM depois você foi para a IBMEC assumiu uma direção lá e aí eu lembro conversando com você até nas suas aulas na IBMEC nesse momento você já estava sentindo um prazer maior em trazer o ensinamento da transformação para os alunos do que propriamente a parte mais técnica lá que você acho que foi mais para o lado de administração também então me fala um pouquinho como foi essa essa transição aí e essa questão do ensinar ou do inspirar na sala de aula e como você vê hoje o modelo educacional completamente falido isso é minha visão mas eu queria saber da sua visão também e onde que deveríamos começar a hackear primeiro a nossa própria educação como um estudante hoje poderia ter um papel mais protagonista na sua própria educação para a vida e não apenas para memorizar um monte de coisa para passar no vestibular então me fala um pouquinho da sua experiência como professor que eu acho que é uma visão legal não tem ninguém que pode trazer melhor essa dor aí e depois a gente linka aí com o que você um conselho que você daria para um estudante hoje prestes a ingressar no mercado ok bom acho que esses dois caminhos hoje os atendimentos que eu faço e a sala de aula eles foram de alguma maneira complementares comecei 100% de aula depois fui para 99% 98% 97% 95% então fui começando a fazer essa transição para onde eu estou hoje e assim é uma coisa que eu sempre me preocupava com os alunos era o que eu estou falando é realmente útil para eles o que eu estou falando ele não consegue por ele mesmo ler no Kotler pegar um livro e ler que tipo de contribuição que eu posso deixar aqui que possa ser realmente valiosa para a vida desses garotos dessas pessoas que estão aí entrando no mercado de trabalho ou já no mercado de trabalho no MBA por exemplo quando a gente está falando de conhecimento em sala de aula a gente está falando é muito desse conteúdo didático que o professor tem que lecionar de alguma forma e muitos professores vão lá e lecionam isso da melhor maneira que eles podem e eu buscava sempre algo mais porque eu entendia que aquilo não bastava não bastava eu acho que o modelo educacional hoje ele tem muita dificuldade de desenvolver habilidades as soft skills para o mercado de trabalho a gente está falando de habilidades emocionais autoconhecimento a inteligência emocional por exemplo o próprio mind faz atenção plena o modelo educacional de hoje ele não consegue entregar isso então tem um vácuo aí de um espaço aberto para as empresas educacionais se reinventarem oferecerem coisas que vão de fato fazer muita diferença para os alunos que não estão nos livros não estão nos livros então quando eu decidi começar a incorporar cada vez mais esse meu tipo de conhecimento em sala de aula seja questionando ele seja passando até conteúdo adicional ou até conduzindo práticas de mindfulness em sala de aula eu percebi que tinha uma resposta muito positiva dos alunos e eles começavam a me procurar para poder conversar sobre questões de vida o que eu vou fazer não sei se estou na faculdade certa não sei qual área que eu escolho então o meu caminho de professor para coach de carreira ele foi muito natural porque eu simplesmente eu ficava depois da sala de aula dando conselhos e conversando com as pessoas depois eu decidi atender profissionalmente no consultório então esse processo foi muito natural e ao mesmo tempo que quanto mais eu atendia no consultório eu entendia essas dores essas angústias e cada vez eu me preparava mais eu voltava para a sala de aula mais preparado para poder direcionar os alunos também para esse tipo de reflexão para não esperar se formar e descobrir que está perdido para não esperar ter 25, 30, 35 anos e descobrir caramba não é nada disso que eu quero da minha vida então eu já comecei a inserir algumas coisas durante a sala de aula eu acho que isso fazia muita diferença acho que os alunos que podem falar muito assim por mim qual era a exata diferença mas eu lembro uma vez um professor perguntou para mim por que você está sempre recebendo prêmio está sempre homenageado e eu falei cara não é porque eu sei mais cópia do que alguém eu acho que eu simplesmente tento ajudar os alunos de uma forma um pouco diferente um pouco além do que está na emenda do programa e eles perceberam que ali tinha uma diferença para eles eu também percebi que fazia uma diferença para eles e ao mesmo tempo eu me sentia muito mais útil logo eu via muito mais significado tinha muito mais sentido aquilo para mim e eu fazia isso cada vez mais então eu eu sempre estimulei nos alunos esse tipo de reflexão sabe não só tenha o conteúdo didático busquem sempre mais muito mais não contem para a faculdade para poder decidir o seu sucesso profissional você não pode ficar refém de faculdade você tem que buscar por si seu próprio caminho se desenvolver você tem que ler coisas do seu interesse você tem que viver experiências positivas você tem que viajar tem que juntar o dinheiro tem que fazer um mochilão você tem que conhecer outras culturas você tem que conhecer outros países você tem que saber outras formas de se pensar as coisas senão você vai estar sempre muito refém de um conjunto muito pequenininho de informações que foi passado para você hoje com a internet caramba pode viajar o mundo pela internet pode viajar o mundo pela internet basicamente o grande conselho que eu dou é não coloque a sua vida profissional a sua carreira nas mãos de uma faculdade ou de um MBA por mais que ele faça uma grande propaganda dizendo que é o melhor ou um dos melhores do Brasil você é um ser único você é um ser único você tem que caminhar suas próprias pernas também senão você vai ser mais uma commodity mais um jogado no mercado com um título e aí qual a tua diferença foda e qual conselho que você mais escuta aí para essa galera também que você sugeriria da galera ignorar o que você vê de mau conselho hoje muita gente que talvez possa ser considerado referências falando coisas que na sua opinião esses estudantes ou pessoas como você falou na MBA deveriam ignorar você tem que fazer o MBA o seu primeiro conselho a ser ignorado o primeiro conselho a ser ignorado não que o MBA não seja relevante mas você fazer o MBA porque está todo mundo fazendo o MBA e muita gente chega para mim e me procura no consultório e vai falar eu quero fazer uma pós por que você quer fazer uma pós porque eu já me formei e agora está na hora de fazer uma pós calma psicologicamente as pessoas querem sair correndo pela vida para poder ter a própria sensação de que está caminhando para algum lugar mas às vezes não às vezes você está apenas se cansando apenas gastando sua energia seu dinheiro então você muitas vezes tem que se oferecer é um momento de parar é um momento de realmente parar para você poder olhar para frente e pensar assim esse meu próximo passo na vida é algo autêntico é algo original eu estou fazendo apenas porque está todo mundo fazendo eu estou com medo de ficar para trás porque senão você pode ser apenas mais um fazendo que está todo mundo fazendo por medo e não por inspiração grande parte das decisões eu percebo são tomadas por medo e não por inspiração o correto é você tomar uma decisão porque você está inspirado você sente uma conexão muito profunda com aquilo e não porque você tem medo de se não tomar essa decisão o que pode vir a ocorrer então são motivações completamente distintas então o primeiro grande conselho que eu diria para as pessoas é tomar muito cuidado nessas linhas retas que as pessoas conseguiam pensa na tua vida como uma escalada pensa na tua vida como uma escalada você quer chegar no cume só que cada pessoa tem uma rota diferente e cada pessoa tem um cume diferente também você não precisa ir para aquele cume porque está todo mundo indo para aquele cume logo a rota que você tem que seguir pode ser algo muito particular seu perfeito e Rodrigo o que você ficou ainda melhor em dizer não nos últimos 5 anos como você falou nessa jornada a gente vai precisar priorizar muita coisa sair da zona de conforto se expor ao risco e nessa pegada eu acho que aprender a dizer não que é uma das coisas mais difíceis na vida é algo muito necessário porque oportunidades que vão te levar talvez para o ciclo anterior da sua vida seja por motivações extrínsecas como grana como visibilidade como status várias motivações bem linkadas ao ego isso está aí o tempo todo porque as pessoas ao nosso redor não necessariamente tiveram a oportunidade de viver esse período de transformação interna revalorizar ressignificar várias coisas na vida então ainda estão te bombardeando com esses convites então o que você ficou ainda melhor em dizer não nos últimos 5 anos eu acho que eu aprendi a confiar mais na minha intuição então eu fiquei cada vez melhor em dizer não para a racionalidade alheia todo mundo pode ficar com um conselho te falando faça isso cuidado com isso com aquilo e etc e é claro que a gente tem que ouvir conselhos tem que ouvir perspectivas de pessoas que julgam serem dignas da nossa atenção mas a gente tem que aprender a dizer não ao caminho as escolhas alheias e dizer mais sim a nossa própria intuição que a gente acha que é correto então eu acho que isso dá uma habilidade por incrível que pareça porque se você não aprende a ouvir sua própria intuição ou seja se você não está com estado de presença em relação a si você está muito desconectado então você tenta tomar os outros como bússola para o caminho então você quanto mais você tiver conectado com a tua própria intuição com o seu caminho com os seus valores tendo clareza disso melhor você vai ficar em dizer não para a racionalidade alheia que às vezes pode ser a melhor das intenções às vezes simplesmente não te serve às vezes não te serve claro cara isso é muito forte que é um aprendizado também que eu tive acho que talvez não tenha muito tempo não um ano e pouco assim foi aprender a ouvir melhor minha intuição e confiar nela como isso é poderoso porque tem tanta coisa que a gente simplesmente não consegue ou tem capacidade de explicar porque está sei lá nossa capacidade de primeiro de utilização do cérebro está lá pelos 5% não sei exatamente mas é muito pequeno a gente ainda tem uma potencialidade gigantesca de explorar nossa capacidade cerebral então ainda é um mundo muito desconhecido e quando você simplesmente confia na sua intuição que é algo que hoje apesar de ter livros aí como do Malcolm Maxwell do Blink e vários outros vários estudos provando e trazendo um pouco mais de ciência para essa questão da intuição é impressionante quando você começa a vivenciar isso no dia a dia o quão poderoso é é isso em vários aspectos seja profissionais seja simplesmente numa viagem chegou ali será que eu vou para cá vou para lá será que eu faço tomo essa decisão tal eu comecei em momentos assim onde não teria argumentos racionais suficientes simplesmente fechar o olho e tentar ouvir aquela vozinha lá interna ou coração ou o que for para ver cara o que vai ser o melhor e isso pô é muito forte por dois aspectos o primeiro é que eu comecei a perceber que muitas decisões dessa foram assertivas porque no futuro eu entendi que aquela pessoa talvez não tivesse sido a melhor para fazer uma parceria porque essa pessoa realmente se mostrou depois não confiável como ela estava aparentando ser e outras coisas simplesmente porque quando você confia na intuição você confia no universo você confia no que acontecer vai acontecer por algum motivo então dessa forma você se torna muito mais flexível e confortável com a incerteza e a insegurança e isso te dá um poder muito grande porque quando você está querendo planejar e controlar todas as possibilidades plano A, plano B, plano C e tal e racionaliza muitas coisas você não tem como não se frustrar porque simplesmente é impossível você controlar o futuro com a velocidade das mudanças a dinâmica que a gente está tendo nas nossas vidas cada vez mais acelerada a ilusão de poder controlar as coisas é muito ruim então o maior controle que você tem é se garantir da sua capacidade de adaptação de responder aos estímulos e às realidades que vão sendo criadas a partir de várias sequências de presente então agora a gente está no presente uma hora é outro presente e você ter a capacidade de lidar com as incertezas e com esses descontroles é a melhor forma de você controlar alguma coisa então a intuição acho que que trouxe um papel muito forte na minha vida nesse sentido de me dar confiança em saber lidar com o que não é possível prever então acho que você falou uma palavra que eu acho que é chave que é responder eu acho que a gente adquire essa habilidade de responder adequadamente às situações quando a gente tem um estado de presença quando a gente está realmente consciente de si do que está acontecendo porque usualmente o que ocorre não é uma resposta é uma reação quase um reflexo então você vê que as pessoas tendem a ser muito reativas tem toda reatividade 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 e não uma resposta lúcida às coisas que estão acontecendo por isso que quanto mais presente quanto mais consciente menos no piloto automático você estiver maior a sua capacidade de reagir adequadamente às situações de ter resiliência de tolerar incertezas de saber lidar com ambiguidades por isso que o mindfulness está sendo cada vez mais utilizado em treinamentos de desenvolvimento de liderança porque hoje em dia a gente está nesse ambiente vulca de volatilidade incerteza complexidade ambiguidade o que está acontecendo eu tenho que ter recursos habilidades cognitivas e emocionais para poder lidar com isso para poder lidar com isso e fazer com que eu tenha respostas cada vez mais lúcidas e corretas às diversas situações que estão acontecendo então é exatamente isso é responder e não reagir legal isso com certeza é uma das maiores mudanças as maiores mudanças de paradigma e mindset que a gente trabalha aqui na empresa da Cinco Science em relação ao futuro do trabalho essa liderança entender que o modelo de comando e controle que deu certo durante 100 anos vindo lá do taylorismo da revolução industrial hoje em dia não faz mais sentido nenhum exatamente pelo que você falou dando buca e hoje é muito mais uma mudança do comando e control para o sense and respond então é sentir então a sensibilidade onde a intuição e a irracionalidade a questão do coração mesmo a gente trazer um pouco mais de amor para as empresas e percepção se torna mais importante e a adaptabilidade e responsiveness de você conseguir não tentar controlar tudo plano de cinco anos qual o sentido que tem uma empresa fazer um plano de três, cinco anos hoje em dia imagina uma empresa de comunicação antes do lançamento antes do lançamento do YouTube fazendo um plano de cinco anos e chega o YouTube são coisas assim que não fazem sentido algum você pode ter visões bem longo prazo sobre o seu propósito que esse não deve mudar de ano em ano mas você ter planos operacionais ou táticos de mais de seis meses hoje em dia é uma grande ilusão então eu acho que essa mudança de paradigma a gente leva não só como indivíduos em relação à nossa vida mas empresas elas precisam fazer fortemente essa mudança senão vão morrer só um parênteses mas em muitas salas de aula continua se ensinando dessa forma exato e aí você chega para a vida real traz e nas empresas ainda a maior parte delas são replicadores desses robozinhos então você vai para a apresentação com o mesmo gráfico de crescimento de 3 a 5% numa alta aquela palhaçada toda sem ter a mínima noção do que vai acontecer em cinco anos isso bom boa bom insight e para finalizar então agora porque é foda essas conversas dá vontade de ficar aqui horas e horas mas vamos tentar manter mais ou menos isso exato vamos tentar ficar em torno de uma horinha se você pudesse publicar uma frase no outdoor na lua onde todo mundo pudesse ver todo dia o que que seria essa frase caramba uau olha eu acho que no meu diário da concágua eu começo com uma frase que fala exatamente sobre isso fui para a floresta porque eu queria conhecer a vida viver intensamente e não ao morrer descobrir que não vivi então eu acho que é basicamente isso esse chamado de que a vida acontece na qual você vai seguindo o seu coração e vai tomando ações decisões seguindo ações conectadas a isso a vida acontece por meio das ações as pessoas tem que pensar muito a respeito disso legal top e para finalizar um hack que a galera poderia iniciar ainda hoje em suas vidas e aí quando a gente fala aqui de hack é uma ação um questionamento que elas possam de forma bem tangível começar a praticar as suas vidas eu posso compartilhar uma pergunta que eu acho que todo mundo tem que se fazer que é se o sonho que ela tem sonhado é dela mesma ou se ensinaram ela a sonhar esse sonho e acho que todo mundo pode começar o dia que eu chamo de elaborando uma intenção que já é uma forma de trazer um estado de presença para todo aquele dia que vai ocorrer e essa intenção não é você se apegar a resultados do seu dia mas trazer uma intenção de como você gostaria de se comportar como você gostaria de ter sua própria atitude ao longo do dia quando você traça essa intenção é como se isso ficasse rodando na sua mente em segundo plano meio que te ajustando nesse caminho então você pode amanhecer amanhã e traçar uma intenção de esse é um dia que eu quero ser muito gentil com as pessoas esse é um dia que eu quero ser muito gentil comigo esse é um dia que eu quero privilegiar hábitos saudáveis e eu vou trazer muita saúde para esse dia então quando você vai traçando essa intenção logo no início do dia eu acho que você pode realmente já estimular esse estado de presença te auxiliar para um caminho bem valoroso coisa linda Rodrigo animal obrigado aí pelo seu tempo obrigado pelos ensinamentos obrigado por compartilhar sua história acho que com certeza a galera vai conectar com vários desses aprendizados de vida acho que foi bem rico nesse sentido então valeu mesmo foi um prazer tê-lo aqui e vamos continuar batendo bola que eu acho que tem ainda muito mais que a gente possa explorar mas acho que foi bem legal valeu mesmo eu te agradeço pelo convite foi um prazer imenso estar aqui com você agora a gente com essa nova identidade não é isso e cada vez mais seguindo o que a gente acha que é correto então eu estou muito feliz de estar aqui agradeço muito esse convite essa oportunidade valeu estamos juntos obrigado tchau